Boa tarde galera, boa tarde galerinha do canal Pra quem não me conhece ainda Meu nome é Márcio aqui da Biostec Beleza? Sou o técnico aqui do canal Que posta os vídeos, que faz os vídeos aqui pra vocês, tá beleza? Pra quem não conhece nosso canal ainda Bora compartilhar com os amigos aí, tá? Estamos precisando de mais gente aí pra fazer parte do nosso canal Se inscreva, dê seu like Ative aí as notificações Bom, você pode estar se perguntando qual é o motivo do vídeo hoje Eu sempre posto os serviços aqui, né? Hoje também vou postar Então, é esse aqui que eu acabei já de fazer ele Ele já é um 1401, modelo N.A Teve um seguidor do canal aí Que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, né? Também estava com um probleminha num desse aqui Passei alguns macetes lá pra ele Mas fica difícil da gente Passar o defeito Pra pessoa, né? Pelo telefone Fica um pouco complicado É o certo Tem alguns defeitos que requer análise, né? Não dá pra fazer a longa distância Vamos lá Bom galera, é o defeito O defeitinho que eu já passei aqui pra vocês Por isso que eu nem fiz o vídeo desse aqui É um defeito bem corriqueiro Acontece muito nesse modelo aqui Que é aquela quebra do jack Tá? Do 1401 Seja do N.A. ou do N.I. Que é a quebra do pino do jack lá Do positivo, né? Bem no pezinho do terminal da solda Tá? Esse aqui a gente já fez ele Eu já fiz ele já Tá bom? Vou até testar ele agora Deixa eu parar o vídeo e pegar a fonte Vamos lá, galerinha Vamos continuar o vídeo aqui É, vamos lá Tô na minha bancada aqui Hoje tá um pouco bagunçado Muito serviço Muito, 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 muito Problemas Muito defeito pra consertar É E mais uma vez Eu stop no vídeo Pra atender o cliente aqui, né? Como eu falei pra vocês É, o problema De eu não estar postando muito vídeo É porque como a gente tá Sobrecarregado de serviço aqui Aí eu tô precisando muito, muito Da minha concentração E pra fazer um vídeo Eu preciso estar Ao mesmo tempo Conversando e Fazendo serviço Aí fica um pouco complicado pra mim Tá, vamos lá A fonte tá ligada aqui 19V, tá? Vou energizar aqui o O danadinho O notebook Ó, já acendeu o LED do charge Vocês podem ver que tá piscando aqui, ó Tá piscando, né? Vou dar uma ligadinha nele aqui Só pra vocês verem Mas o foco do meu trabalho Não vai ser esse aqui hoje, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui O serviço do U19 Tá bom? Ó, a máquina tá ligando Perfeito É... Vocês pegarem Quando vocês pegarem aí na bancada Pra todos os técnicos, no caso aí Quando vocês pegarem Esse modelo aqui Seja o NA ou o NI401 Na sua bancada Que a placa esteja morta É... Antes de verificar Circuito Verifique esse probleminha aí Que eu mostrei pra vocês No DC Jack aqui, tá? Na parte que quebra aqui Do dentro Do positivo Pô Vamos lá Olha aí, galera Já Aquele defeitinho do U19 aqui, tá? Eu vou remover ele E fazer aquele jump Que todo mundo conhece Ó, tirei já o 6 aqui Bem pequenininho Deixa eu ver se dá pra dar um foco aí Vou botar atrás da minha mão Vê se a máquina foca Se a celular foca Não, acho que não vai focar Vamos lá Vamos lá, galera Vamos pro... O jump aqui nos capacitores Na verdade eu faço com solda E uso um fiozinho pequeno Só pra... São dois capacitores aqui Que a gente tem É o C438 Que a gente vai fazer primeiro Tá? E o C443 São os dois primeiros capacitores Que eu faço o jump aqui Eu faço só com a solda Nesses dois aqui no caso Tá? O ferro de 30 tá desligado Vamos lá Se eu consigo Pingar aqui Eu tô usando ferro de 60 Acho que eu vou ter que fazer com o jump Pronto Fechou aqui Vou fazer com o fio Porque eu tô usando o ferro muito forte O de 60 Liguei o fio errado aqui Do ferro Acabei ligando o de 60 Bom, aqui é o seguinte Eu vou Jogar agora o jump De um capacitor pro outro aqui Eu vou só estipar a solda aqui Ô caramba, já peguei o ferro errado Esse ferro de 60 Geralmente eu uso ele pra serviço mais pesado É por isso que as vezes eu deixo ele ligado aqui Ah, foda-se Tomar água aqui Tá aí galera Terminei aqui o jump Deixa eu mostrar pra vocês Só dar uma limpada nele aqui Não sei se tá dando pra vocês verem aí Deixa eu girar ele aqui de lado Deixa eu ter uma noção aqui Mais ou menos Do jump Próximo da bateria Não sei se tá dando pra ver aí Tá beleza Vou dar uma testada nele aqui Só pra vocês verem aqui Se vai ligar ou não O defeito que ele dá Muitas das vezes É ligar e desligar Ou as vezes ele liga e não dá vídeo Tá Deixa eu colocar aqui A câmera aqui As vezes ele não carrega a bateria também Não dá charge Vamos ver o que vai acontecer agora Vou energizar ele aqui Ó, já deu sinal de charge aqui Tá vendo aí LED vermelho ligado Já ligou Vamos ver se vai dar vídeo Ó, já deu vídeo galera Tá vendo Então o defeito foi Solucionado Solução perfeita Eu já fiz outros vídeos Desse daqui Desse defeito aqui no canal Do U19 Acho que todo mundo já deve conhecer Esse probleminha Mas é sempre bom a gente tá Repaginando aí Porque sempre tem gente Procurando esse defeito Tá bom galera Valeu, até a próxima Vou postar mais um vídeo Daqui a pouquinho, tá Vou só salvar esse aqui Vou tá postando hoje ainda no canal Valeu, até a próxima